O governador Renato Casagrande esteve nesta segunda-feira em Aracruz, no aniversário da cidade, que completa 175 anos. Ao lado do prefeito e de outras autoridades, Casagrande cantou parabéns para Aracruz e falou de obras, de infraestrutura que estão sendo realizadas no município. O aniversário de 175 anos de emancipação de Aracruz foi marcado por muitas festividades. Nesta segunda-feira, o governador Renato Casagrande chegou bem cedo à cidade e foi recebido pelo prefeito, doutor Coutinho. O governador cumprimentou populares, tirou fotos com alguns moradores e, junto com o prefeito, acompanhou o desfile cívico, que contou com escolas da rede municipal, estadual e federal, e também grupos culturais que atuam com Congo e capoeira, indígenas e bandas marciais. No momento da visita, o governador anunciou investimentos na região. Após o desfile, todos cantaram parabéns em torno do bolo de aniversário, encerrando as festividades em homenagem à cidade. É isso aí. Parabéns à nossa cidade vizinha de Aracruz pelos 175 anos de história. Parabéns ao povo aracruzense.